O Informativo Conjuntural é publicado desde 1989 e feito a várias mãos. Na década de 80, o Núcleo de Informações da Gerência de Planejamento da Ematera RS trabalhava com pesquisas, dados e informações e remetia essas análises à diretoria, à presidência para que essa, em reuniões técnicas, junto com outros órgãos públicos e também privados fizesse o planejamento das safras futuras e também demonstrasse o andamento da atual safra de grãos do Estado. Bom, como isso, aos poucos, foi começando a se tornar muito repetitivo a diretoria da Ematera resolveu criar, dentro da Gerência de Planejamento um veículo de informações que, a qualquer momento, tivessem ali dados para serem divulgados. Então foi criado o Informativo Conjuntural que seria uma análise semanal de tudo aquilo que vinha ocorrendo na agricultura ou na agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados começa no escritório municipal. Na segunda-feira, é o momento de pararmos com a equipe para escrever o nosso Informativo Conjuntural Semanal. Esse informativo é o momento de coleta de informações, de sistematização, principalmente, das informações que a equipe juntou durante a semana anterior. Esse processo, ele começa com a coleta das informações e passa pelo diálogo com as outras entidades municipais aqui, cooperativas, associações e produtores para que a gente faça um recorte da realidade aqui no município. Toda semana, presta informação a toda a sociedade da real situação da agricultura em cada município do Estado do Rio Grande do Sul. E passa pela conferência e edição nos escritórios regionais. Nos nossos 20 municípios do Regional Bajé, temos informações bastante qualificadas, enviadas todas as segundas-feiras, um grande destaque para a nossa produção pecuária, pecuária familiar principalmente, e as lavouras de grãos, principalmente a soja, com grande expansão nos últimos anos, e a tradicional lavoura de arroz, com quase 40% da área do Estado aqui na nossa região. Nós recolhemos as informações sempre observando a área cultivada em grãos e número de produtores, que seja representativo dos municípios, das áreas e dos produtores, assim como nas criações, que o volume da produção e o número de produtores seja representativo. E com isso nós utilizamos uma planilha que compila os dados e nos dá os resultados ponderados de cada atividade buscada com a informação. A estratégia adotada tem sido válida porque conseguimos informar em uma temporalidade de uma semana, trazendo embasamento para informações mais qualificadas. Nesse sentido, o Regional Santa Rosa busca, de forma conjunta, contribuir na informação do informativo conjuntural da IMATER do Estado. E a compilação das informações dos 12 regionais é feita no escritório central. O desafio é elaborar um texto conciso e de qualidade sobre as culturas e criações, mantendo uma coerência com as informações vindas dos 12 regionais. Um texto que expresse a realidade, né, e em linguagem que alcance a amplitude de eleitores, desde a área técnica, a imprensa, o mercado e agricultores. O conhecimento é fundamental para o êxito de qualquer ação, de qualquer projeto. E as informações que são repassadas semanalmente pelo informativo conjuntural levam esse conhecimento para todos os confins do Estado, para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, dão suporte para o desenvolvimento do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. E nós, aqui da equipe de CIMAGRO, temos grande orgulho de participar desse projeto, de fazer parte desse projeto, que é essencial para o sucesso do produtor gaúcho. Vida longa ao nosso excelente informativo conjuntural. Em 35 anos, o conjuntural foi ganhando espaço na imprensa. Eu conheço o conjuntural da Emater já há muitos anos. Em 2001, 2002, trabalhava como estagiário no setor de comunicação da Emater aqui em Porto Alegre e ajudava a produzir reportagens veiculadas no programa da Emater na TVE, muitas usando os dados do conjuntural. E continuei usando essas informações anos depois, já como jornalista, no Jornal do Comércio e hoje na Globo Rural e no Valor Econômico. Espero que o conjuntural continue sendo produzido por muitos anos. É um documento essencial que traz um relatório semanal das condições do agronegócio em todo o estado do Rio Grande do Sul. É um trabalho fenomenal que é desenvolvido pela Emater e espero que continue por várias décadas. Olá, meu nome é Leandro Brixius, sou jornalista, trabalhei na assessoria da Emater de 2001 a 2007, período no qual eu tive muito contato com o informativo conjuntural, com todas as equipes que produziam, coletavam essas informações, traziam esses dados nos escritórios municipais, regionais, aí no central. Toda sexta-feira tinha um hábito, na época que ele saía sextas, de conversar com os técnicos para a gente ver o que a gente ia destacar para a imprensa naquela semana, quais eram as informações mais relevantes e da mesma forma também atendendo as solicitações da imprensa para conversar, para ter mais dados sobre o que estava saindo a cada semana, sempre nessa interlocução com as equipes, porque o informativo conjuntural é uma fonte muito importante e reconhecida pelos veículos de comunicação, não só aqui do Estado, a gente atendia veículos de todo o país e até de fora do país. E eu pude sempre continuar também trabalhando e vendo a importância dessas informações depois que eu saí da Emater e fui trabalhar em outros veículos de comunicação, onde o informativo conjuntural é uma referência sempre que se quer falar sobre safra, andamento da produção, quando a gente quer ter um retrato de como é que está o setor primário aqui no Estado. Então é um trabalho muito sério e muito relevante. Parabéns a todos que produzem esse material super importante. E se transformou em uma referência para todo o país por refletir a situação da conjuntura agropecuária do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Nereida Vergara e eu sou editora de Rural do Correio do Povo. Nesse vídeo eu respondo a um convite que muito me honrou da assessoria de imprensa da Emater para me manifestar a respeito da importância do informativo conjuntural que a associação divulga todas as às quintas-feiras não é com informações da nossa agropecuária. Antes de dar minha opinião a respeito do informativo eu queria colocar a importância que eu vejo na Emater para o nosso Estado e para o pequeno agricultor que consegue ter acesso a tecnologias a manejos modernos com a ajuda dos funcionários especializados da Emater. Quanto ao informativo eu acho que ele é uma fonte muito importante de informações para a imprensa. Acho que se consegue colocar com bastante clareza o que acontece na agropecuária para que o cidadão comum o leitor ou o ouvinte consiga entender como é que funciona a nossa produção de alimento. Portanto eu saúdo esse veículo que toda a quinta-feira nos traz informações novas. Olá eu sou Gisele Leblen colunista de Campo Lavoura do Jornal Zero Hora Rádio Gaúcha também da RBS TV e o conjuntural para mim é uma importante ferramenta de trabalho porque a gente enquanto jornalista precisa traduzir as informações para os leitores do jornal alguns especializados mas também outros que não são e acho que a grande relevância do conjuntural está em dois fatores combinados que é a capilaridade e também a confiabilidade dos dados que são levantados pela Emater a gente sabe que a Emater vai lá na ponta então consegue capturar como ninguém esse momento retrato daquela semana no que diz respeito à produção aqui do estado e aí o